Meu Deus e Pai querido, Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Não há outro igual a Ti que criou os céus, a terra e os mares, meu Pai. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E eu peço, meu Pai, perdoa os nossos pecados, as falhas, as palavras e atitudes que não agradou o Seu coração, Senhor. Deus, tem misericórdia, compaixão e piedade de nós e renova, Senhor, a nossa fé, a nossa vida espiritual. Dá-nos um novo coração, um novo espírito, Pai. Então, agradecemos por mais um dia de vida, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, pelo Seu grande amor, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, pela Sua proteção, pela nossa vida, por cada um dos nossos entes queridos. Muito obrigado. Entregamos todos os nossos familiares, a nossa vida, nas Tuas poderosas mãos, meu Pai. Pedimos, Tu venha nos livrar de todo tipo de mal, Senhor. Não nos deixes, Pai, cair em tentação. Guarda a nossa entrada e saída, queimando as obras do inimigo, a inveja, o do gordo, as doenças, as pragas, as maldições, as amarrações. Em nome de Jesus, meu Pai, por que eu possa socorrer esse meu irmão, essa minha irmã, que tem passado dias difíceis, meu Pai. Talvez no casamento, na vida financeira, familiar, nos projetos, no trabalho. Só o Senhor sabe o que tem acontecido na vida dessa pessoa, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para restaurar qualquer coisa, para abrir portas que, para o homem, é impossível, para curar, para libertar. Só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. E é por isso que o salmista disse, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, entra, Pai, com grande providência, na vida dessa pessoa, para que o Seu nome seja glorificado. Meu Deus, muito obrigado. Nós acreditamos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e cremos na resposta, Pai. Louvado seja o Seu nome, Senhor, para todos sempre, pois não há outro igual a Ti. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém e graças a Deus, Pai. Amém.